Aê, DJ que é original, caralho Travei o cano na cara do boy, sangue nos olhos na feição, ódio Mente vazia, oficina do cão, diabo cedo e o costuxo na mão Infelizmente me joguei na vida, isso foi fruto, falta de opção E nessa vida eu me apaixonei, vida do crime é minha adversão Cada batida do meu coração é o que acelera pela madrugada Hoje tomamos uma milido, zero KM da concessionária Essa é mais uma pro elenco forgar, tô é trajado, bone é da Kiki Já com o Dalpini o relevo na cinta, essas piranhas já não resistem Quer se envolver com os menos envolvidos, quer tá no flash do menos a perigo Nosso tesão é contar o cifrão, nosso talento é ser bandido Quer se envolver com os menos envolvidos, quer tá no flash do menos a perigo Nosso tesão é contar o cifrão, nosso talento é ser bandido Quer se envolver com os menos envolvidos, quer tá no flash do menos a perigo Nosso tesão é contar o cifrão, nosso talento é ser bandido Vamos pro baile, cromado pra cima, bandido não dança, bandido balança E essas piranhas pousadas na minha, jogando a bunda na brisa do lance Quário montado com o bolso forrado, eleito trajado com os kit mais caro Agora é fácil tu querer me dar, quando me viu dei tudo importado Quer se envolver com os menos envolvidos, quer tá no flash do menos a perigo Nosso tesão é contar o cifrão, nosso talento é ser bandido Quer se envolver com os menos envolvidos, quer tá no flash do menos a perigo Nosso tesão é contar o cifrão, e nosso talento é ser bandido Aê! DJ que original, caralho Travei o cano na cara do boy, sangue nos olhos na feição, ódio Mente vazia, oficina do cão, o diabo seduziu com os tuchos na mão Infelizmente me joguei na vida, isso foi fruto, falta de opção E nessa vida eu me apaixonei, vida do crime é minha adversão Cada batida do meu coração, é o que acelera pela madrugada Hoje tomamos uma milido, zero KM da concessionária Essa é mais uma pro elenco forgar, tô trajado, boné da Kik Já com o Dalpini o relevo na cinta, essas piranhas já não resistem Quer se envolver com os menos envolvidos, quer tá no flash do menos a perigo Nosso tesão é contar o cifrão, nosso talento é ser bandido Quer se envolver com os menos envolvidos, quer tá no flash do menos a perigo Nosso tesão é contar o cifrão, e nosso talento é ser bandido Quer se envolver com os menos envolvidos, quer tá no flash do menos a perigo Nosso tesão é contar o cifrão, e nosso talento é ser bandido Vamos pro baile cromado pra cima, bandido não dança, bandido balança E essas piranhas pousada na minha, jogando a bunda na bisa do lance Quário montado com o bolso forrado, elenco trajado com o kit mais caro Agora é fácil tu querer me dar, quando me viu dentro do importado Quer se envolver com os menos envolvidos, quer tá no flash do menos a perigo Nosso tesão é contar o cifrão, nosso talento é ser bandido Aê! DJ Gui original, caralho!